Os três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos as nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comentar-te Miau, 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 então não comentar-te Os três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos as nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comentar-te Miau, 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 então não comentar-te Os três gatinhos acharam as luvinhas caídas no chão Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos e podem comentar-te Miau, 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 miau e podem comentar-te Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau